Oi, oi gente, aqui é a Ajuda Nouveia Interária e hoje nós vamos conversar sobre Redenção, do Marcelo Acosta. Bom, pessoal, eu recebi esse livro aqui de cortesia do autor e ele é um thriller policial que envolve, assim, um pouco de ficção científica e tem um quê de distopia também. É uma mistura, assim, deliciosa de gêneros que super combinam, então eu adorei a leitura e vou contar um pouquinho pra vocês sobre ela. Bom, Redenção, então, é uma série, eu não sei se vai ser série ou trilogia, mas eu sei que esse aqui é o livro 1, o nome dele é Legionella e virão outros por aí. Esse livro 1, Legionella, ele fala sobre uma época distante da nossa, mais ou menos no ano de 2500 e pouco, ou seja, bem mais avançado e ele fala de uma era em que, na verdade, os avanços tecnológicos vão ser tantos, tão grandes, que a gente não vai precisar, por exemplo, comer carne animal. Porque os próprios cientistas já descobriram formas de fazer, criar uma comida que seja bem similar, idêntica à comida animal. Então, a gente não precisa mais matar animais, olha que maravilha. Entre outras coisas, sabe, os humanos, eles estão vivendo até 200 anos porque eles já descobriram também formas de, assim, driblar, né, as doenças, entre outras coisas. Então, os seres humanos, eles já estão vivendo muito e eles têm, inclusive, três períodos que eles chamam de três infâncias, que é onde a pessoa pode, por exemplo, casar-se de novo, né, lá pros seus 60 e poucos anos, né, e depois nos cento e tantos anos, ela tem três momentos da vida em que ela pode casar de novo, ela pode mudar de profissão, estudar outra coisa. Então, né, o ser humano, ele tá vivendo muito, ele tá vivendo bem, não tem mais tantas guerras, brigas e conflitos políticos. Muitas coisas ruins, então, foram erradicadas, né, e a população vive bem. Inclusive, as pessoas podem morar em qualquer país que elas quiserem, assim, o mundo tá dividido em blocos, e aí as pessoas podem circular esses blocos e viver pacificamente, sem problemas de ser mandado de volta pro seu país e tal. E as pessoas são, então, iguais, sabe, a igualdade tá ali, assim, muito presente, e a gente fica muito feliz de imaginar que isso aqui poderia ser realidade, né, então a gente fica muito contente por esse novo mundo que o Marcelo aqui criou, onde tudo é pacífico, as pessoas se dão bem, né, não há guerras. Então, com essas descobertas que os cientistas estão fazendo, de que você pode descobrir exatamente a sua origem, por exemplo, eles acabam levando isso pra um lado mais negativo. As pessoas conseguem saber exatamente se elas são miscigenadas ou não. Já que as pessoas conseguem saber exatamente de onde elas são, algumas pessoas começam a se sentir superiores às outras, como raça pura. A gente já viu isso acontecer milhões de vezes na história do mundo, né, guerras por conta de pessoas se achando melhor que outras, superiores, e isso aqui é o que vai acontecer no tema principal desse livro. E é terrível pra gente pensar que esse tipo de guerra, esse tipo de discriminação, de racismo, de xenofobia, pode acontecer ainda no futuro, onde o ser humano encontrou formas de viver em paz com todo mundo, e mesmo assim o mal consegue se entranhar ali e entrar no coração das pessoas, né, e causar o ódio, o preconceito, e estragar tudo que tava tão bem, né, indo tão bem pra humanidade. Então esse livro, ele mistura todas essas questões, ele nos mostra como nós podemos evoluir e sermos um mundo melhor, pessoas melhores, e também mostra como o mal consegue também se enraizar ali nas pessoas e destruir tudo que é bom. E como nós não devemos deixar isso acontecer. Então esse é um livro muito emocionante, assim, cheio de momentos, né, de ação, de suspense, de reflexão. Então faz os jovens aí pensarem melhor nas coisas, no preconceito bobo que as pessoas têm às vezes. Então eu achei esse livro muito bom, muito reflexivo, faz a gente realmente imaginar como nós somos capazes de fazer um mundo melhor, né, de melhorar a condição de vida, a condição, o estilo de vida das pessoas que precisam, e ao mesmo tempo faz com que a gente pense que a gente tem que se policiar e se vigiar a todo momento pra não ter atos de preconceito, ou não deixar que o mal se enraize no nosso coração. A leitura do livro foi tranquila, eu li assim, rapidinho, eu li em menos de uma semana, é muito gostosa a leitura, flui bastante, eu acho que é um livro muito indicado pra jovens, inclusive, porque eu acho que é uma porta de entrada aí pra distopias, pros jovens que estão querendo ler esse tipo de, né, distopia, de ficção científica. A ambientação aqui também é muito bem feita, tudo é muito explicadinho, então a gente fica sempre pensando, nossa, mas como isso é possível, né, como isso seria possível, como as pessoas vão viver 200 anos, como que as coisas são feitas aqui. E ele explica, cada passo do livro ele vai explicando, então ele não te deixa assim, sabe, curioso sem te dar explicação, ele não te deixa assim, com pulga atrás da orelha, ele explica tudo bonitinho. E a edição do livro também é muito bonita. Olha só, cada parte ela é dividida aqui por uma página mais, né, bem trabalhada aqui, com o título e uma imagem que já dá, assim, pra gente imaginar um pouquinho de como é essa era tão diferente, tão distante, né, do nosso presente. Então, o livro tem uma diagramação muito boa, muito fácil de ser degustada. E é todo bonitão, assim, o livro é muito bonito, muito bem feito, tá? Eu indico bastante essa leitura pra vocês, principalmente pros jovens aí que querem entrar no mundo das distopias, da ficção científica, eu acho que é um livro de consumo rápido, fácil e muito prazeroso. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostaram, dê um curtir aqui embaixo pra ajudar a divulgar o meu trabalho no Nuvem Literária. E é isso, espero vocês no próximo vídeo. Beijão e até a próxima!